Fabrício 5080, o Paraibano estourado E pra chegar no São João, quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão É o forró com pagode, dominando o coração Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão É o forró com pagode, dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Carolina, um, 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 Carolina Vai no chão, Carolina, um, 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 Carolina Vai no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão É o forró com pagode, dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Fabrício 5080, o Paraibano estourado É o forró com pagode, dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, um, um, embaixo, embaixo Carolina, um, 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 Carolina Carolina, um, um, Carolina Oh, Carolina Oh, Carolina Oh, Carolina, meu filho É o nome de Marjo Esportes Sempre com as melhores votações Carolina, um, alô, Eric Lante Alô, Tacis, Bacladeó Tava aqui no São João de Campina Grande Felipe Aviões Quem sabe eu vou cantar assim, ó Tô cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de peso Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha cozinha, chorei Eu disse na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha cozinha, chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de peso Fabrício 5080, o Paraibano Estourado Você não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Chorei Olha que na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha cozinha, chorei Eu disse na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha amore Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Do que cê sente, quanto cê mete Na minha cara, pra ter uma hora de camar soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta de dar E agora como eu fico nessa Com um sorriso eu vou chorar Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim, cê não gosta de mim E agora como eu fico nessa Com um sorriso eu vou chorar no meu rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Fabrício 5080 O Paraibano estourado Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim, cê não gosta de mim Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim, cê não gosta de mim Diz calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Dá até uma hora de cama maçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Um beijo, Ravel Ah, agora como eu fico nessa Ravel, Pedro Recife pra cá hoje Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pra eu ser um gostoso E agora como eu fico nessa Com um sorriso eu vou chorar no meu rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou Pra eu ser um gostoso Calma Campina Grande Felipe Aviões Ainda sinto o gosto do teu beijo Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Ah, impregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Covardia tua Pedi pra esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Pedi pra esquecer Pedi pra saber Pedi pra嗯 Mare ideal Que jois Mon99 Yeah, is Chapter Now E a gente Beijão Cê vem aqui e amor Quiria esquece Oranay effector Alessandro, beijão, gratissão Beijão Só peço no teu beijo Só peço, vai Ela é pequena Ela é seu, meu filho Ela é assim da recente aí, meu filho Cheira o recente Ela é que ainda sinto o gosto do teu beijo Fabrício 5080, o paraibano estourado Empregno e não sai Mas eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Copa de atuar Fique pra esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Olha, eu queria isso Que só me maltrata Bate, bate Marela, tu jogou Matição nesse paquete Só peço no teu beijo Jura de amor? Bate, bate É a música do TVT? É? 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 Salta, meu filho Equipe, nove gravações É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de peri Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela Vem deslizando Vem, vem, vem Eu tô gostando Vem, vem Ela me pede Não para não Vem, vem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando, vem jogando Vem, vem, vem Vem, vem Vem deslizando Vem, vem Eu tô gostando Vem, vem Ela me pede Não para não Vem, vem Gostosinho pro pai Olha que é sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de peri Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela Vem, vem Deslizando Vem, vem Eu tô gostando Vem, vem Ela me pede Não para não Vem, vem E vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando Vem, vem Deslizando Vem, vem Eu tô gostando Vem, vem Ela me pede Não para não Vem, vem E vem sentando Gostosinho pro pai Vem, vem De ladinho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E diz Vai, safado Eu disse Derruba a campina grande Ela fala que eu não presto Que eu gosto de tacar churrada Que a minha vida é putaria Vamos derrubar o paque do povo Um Dois Tira o pé do chão Só que hoje eu tava em casa e ela falou o quê? Eu disse Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Cheguei cansada do serviço Querendo me envolver Pra cima Pra sua casa Invadei você Jone Maranhão Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Eu fui Eu fui Porra nenhuma do Tavana Eu fui Eu fui Porra nenhuma do Tavana Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Eu fui Porra nenhuma do Tavana Porra nenhuma do Tavana Porra nenhuma do Tavana Eu fui Eu disse que ela, ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria e eu não vou botar por nada. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria. Bota a mão pra cima que a pina é grande, levanta! Eu disse um, dois, três, porra nenhuma do Tabana, eu vou botar. 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 É nome de Marjo Esportes. Alô Jorge, meu patrão! Capina grande, quem gostou, quem gostou, levanta as duas mãos, segura as duas mãos e se canta. Se ferrou, se ferrou, se apaixonou. Diz! Diz! Diz que eu sou seu passatempo... Eu passo... Eu passo a mão, eu passo a língua... Eu passo a mão, 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 eu Ela só quer me amar no sigilo Olha tá a troca da noite de xinxar Comigo, comigo, se pegou Galera lá de trás, cês tão aí, cês tão aí Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a mão Eu vou passear Pra quem era só esqueminha Com lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E vai me esconditar com as amigas Ela só quer me amar no sigilo Olha tá a troca da noite de xinxar pra dormir comigo Fala pra mim assim ó Se vem Vamos fazer o seguinte Só os homens agora que vão cantar Só os homens Os homens Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão Agora só as mulheres de Campina Grande e da Paraíba Diz que eu sou seu passatempo Aí eu digo assim Então pode vir que eu tô pronto, preparado e querendo Tava morrendo de saudade Parará, 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 parará Parará, parará Chega meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Vi minhas beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade chorando Carente implorando Querem voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Isso é bonito assim ó Balançando o corpinho ó Pra um lado e pro outro Aí ó Mais uma vez eu tô levando por você Mais uma vez Fala pra mim A culpa é de quem? Eu não tô no pé Com saudade Com saudade Com saudade Para me deixar que sofrendo Que eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Ai que droga de amor É esse que sentia Conteiro era o amor E hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Então bota a mão pra cima de novo Balança pro lado e pro outro Ei, ei Larará 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 Pegava violão Um copo, uma cerveja Um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Você tá aqui, meu amigo Não sei porque ligou com a saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei pó E por você Mais uma vez Fala pra mim A culpa é de quem? Que é a pena grande Me enganei de novo Não me deixe aqui sofrendo Que eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Ela ainda me amava De droga e de amor Esse que eu sentia E hoje eu sou o que? E hoje eu sou o que? Hoje eu sou Passado pra você Muito obrigado Tem alguém apaixonado aí? Eu entro no quarto Fecho a sua mala Jogado no chão Doeu demais o meu coração Na geladeira um bilhete Dizendo que o sol vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave Ah, eu confio em Campina Grande Eu acho que vocês vão cantar Segura o baixinho Como é que eu vou abrir Aquela porta? Como é que eu vou pedir Querem ter o exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar Seu roxo Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou Te abraçar Vestida Se eu já te agarrei Sem roupa Como é que eu vou Abrir aquela porta E te deixar sair Um corpo Querem ter o exclusivo Eu não tô preparado Muito obrigado Que eu fui na grana Entrou no quarto Que eu vejo sua mala Jogado no chão E no guarda-roupa Um vestido de solidão Então Doeu demais Meu coração Na geladeira O bilhete Dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave No mesmo lugar E na despedida E na despedida Olha o cara Pô, gostei, hein, véi Sentimento Sentimento É isso aí Como é que eu vou Te abraçar Vestida Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou Abrir aquela porta E te deixar sair Um corpo que era inteiro Peraí, peraí Segura pra mim Segura pra mim Rapaz, tem aqui, ó Essa moça aqui na frente Que tá cantando De um jeito sensacional Aquele rapaz ali também Meu Deus do céu, hein Segura minha banda Segura Segura Mas eu vou fazer o seguinte Presta atenção Campina Grande Ô, Junão Filma aí pra mim, Junão Filma aí pra mim Uma coisa que eu quero Deixar registrado É porque desde a hora Que, ó, meu amigão Assim que eu cheguei No aeroporto Esse aqui eu já vi lá Mais cedo É Eu quero Dá um tchauzinho Pra ele aí também Que vai ficar legal Foi Eu quero deixar registrado Que eu tô impressionado Com a estrutura Dessa edição Do São João de Campina Grande Quero parabenizar Bruno Quero parabenizar Meu amigo João Meu amigo Jocélio Que Deus abençoe E que ilumine Estamos apenas No terceiro dia Do São João de Campina Grande E pelo que eu tô sentindo aqui Eu não tenho dúvida Que esse vai ser O melhor e o maior São João da história De Campina Grande Então venham pra cá Todos os dias Aproveitem Bastante Porque foi tudo preparado Com muito carinho E com muito amor Pra vocês Beleza? Mas vamos fazer o seguinte Eu ia primeiro pedir Pros homens E depois as meninas Mas eu vou pedir É pra que todos cantem Meu lado direito E meu lado esquerdo Também quero ressaltar Que esse lado aqui Eu pensei que seria Um lado mais desanimado Mas eu quero agradecer Porque vocês estão também Valendo com tudo Então vamos deixar registrado Joga a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha Balança pro lado E pro outro E canta assim Vai Vem Vem E na despedida De novo E na despedida Ainda não tô preparado Pra me despedir Eu não tô preparado Pra me despedir Muito obrigado Campina Grande Olha meu grande amigo Veja que confusão Tô pegando a mulher Parece um avião Quando ela tá por perto Não sinto os pés no chão Tô ficando maluco Tô pegando o mulherão Essa mulher gostosa Veja o que eu vou dizer Quando eu saio de casa Ela já quer saber Ligar no celular Tenho que responder Amigo eu revelo Um segredo pra você Pega no meu pé Pega no meu pé Pega no meu pé Mas eu amo essa mulher Pega no meu pé Não desgruda não Não sai do meu pé Mas eu quero esse avião Pega no meu pé Pega no meu pé Pega no meu pé Mas eu amo essa mulher Pega no meu pé Não desgruda não Não sai do meu pé Mas eu quero esse avião Olha meu grande amigo, veja que confusão Tô pegando uma mulher, parece um avião Quando ela tá por perto, não se desperta no chão Tô ficando maluco, tô pegando um mulherão Essa mulher é gostosa, deixa o que eu vou dizer Quando eu saio de casa, ela já quer saber Liga no celular, tenho que responder Amigo, eu revelo um segredo pra você Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não descruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não descruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Essa é a música, hein? Não tô a fim de relacionamento sério Porque já tô vindo de um bem complicado Esse lance de amar, por enquanto, eu não tô querendo, não Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Tem uma balada no fim de semana Depois do show do safadão em Campina Grande A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado a dor Da animal ferido com medo Por isso tente me prender Não é que eu não quero você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela O microfone é de vocês, Campina O tempo é quem vai dizer nosso futuro Por enquanto, o favor, deixa tudo jeito A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu pro inteiro Vamos ficar quieto em cima do muro Porque o tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ouça passageiro É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado a dor Feito animal ferido com medo Por isso tente me prender Não é que eu não quero você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo jeito A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu pro inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ouça passageiro É porque se por enquanto, vamos deixar tudo jeito A gente se encontra pra depois se amar Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ouça passageiro Eu tô afim de relacionamento sério Porque eu tô vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração Meu coração tá macho Quem sabe essa aqui, ó Não tinha porquê Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar Pra usar Aqui, ó Aqui, ó Canta E Aí me beijou Tá sossego Subiu, subiu, subiu Eu disse Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Não tinha porquê Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar Pra usar Fala pra mim Fala pra mim Eu disse Eu Na minha cabeça Só sossego Só sossegou Quando o mito sofre Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor Só sossegou Música 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 Chega na balada, todo orgulhoso Tabe carro novo, tabe carro novo Chega no farró, quer me humilhar Mas não vai pegar, mas não vai pegar A mulher bonita, que tá do meu lado Tô apaixonado, tô apaixonado Ela já falou que ela me quer Mas eu tô a pé, mas eu tô a pé Hoje aqui nessa balada quero ver como é que é Tá cheio de mulher, tá cheio de mulher Cheio de mulher gostosa, mas não tô ligando não A mulher que eu tô pegando conquistou meu coração Hoje aqui nessa balada quero ver como é que é Tá cheio de mulher, tá cheio de mulher Cheio de mulher gostosa, mas não tô ligando não A mulher que eu tô pegando conquistou meu coração Chega na balada, todo orgulhoso Tabe carro novo, tabe carro novo Chega no farró, quer me humilhar Mas não vai pegar, mas não vai pegar A mulher bonita, que tá do meu lado Tô apaixonado, tô apaixonado Ela já falou que ela me quer Mas eu tô a pé, mas eu tô a pé Hoje aqui nessa balada quero ver como é que é Tá cheio de mulher, tá cheio de mulher Cheio de mulher gostosa, mas não tô ligando não A mulher que eu tô pegando conquistou meu coração Hoje aqui nessa balada quero ver como é que é Tá cheio de mulher, tá cheio de mulher Cheio de mulher gostosa, mas não tô ligando não A mulher que eu tô pegando conquistou meu coração Acredita que papai do céu ajuda